Oi meninas, tudo bem? Amanhã é aniversário do meu marido e a gente vai fazer um churrasquinho aqui em casa e eu vou fazer o bolo e eu vou ensinar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o bolo esse bolo é um bolo bem gostoso, ele é um bolo de leite ninho, tá aqui a receita, ó e eu vou falar pra vocês o que que vai bom, aqui eu tenho, na receita vai, ó, dois copos de farinha de trigo peneirado só que eu vou fazer uma receita e meia, pro bolo sair maior então eu coloquei aqui, três copos de açúcar peneirado, tá peneirado esse açúcar mas a verdadeira receita é dois aí eu coloquei aqui, três copos de farinha de trigo peneirada só uma receita é dois copos, uma receita e meia, eu coloquei três aí aqui tem nove gemas peneiradas, a receita normal vai seis ovos como eu tô fazendo uma e meia, nove e aqui nove claras, que eu vou bater elas em neve então vamos lá agora e eu esqueci de falar, aqui eu tenho um copo e meio de leite morno a receita vai um copo e eu coloquei um copo e meio deu esse tanto de leite, morno agora eu vou bater tudo isso que eu falei pra vocês então meninas, aqui eu vou bater a gema junto com o açúcar vou ligar aqui, vou bater a gema e vou colocar o açúcar eu gosto de tirar a batedeira assim eu gosto de tirar isso aqui da batedeira e ir fazendo assim que eu acho que fica mais fácil e aí agora eu vou adicionar um pouco da farinha eu vou bater mais um pouco, aí eu coloco mais um pouco de leite até virar uma massa homogênea e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha meninas, a massa ficou assim ficou uma massa bem bonita agora eu vou trocar de vasilha porque eu vou bater a clara em neve e não vai caber aqui quando eu colocar a clara vai encher muito então eu vou pôr numa vasilha maior e vou bater a clara em neve já já eu volto bom meninas, agora eu vou bater as claras em neve e aí e aí e aí e aí agora eu vou colocar essas claras aqui na minha massa e aí e aí aí meninas, eu esqueci de falar pra vocês mas vocês podem colocar umas duas colheres de baunilha pra dar um gostinho nessa massa eu vou colocar aqui uma duas e mexe bem mistura bem essa baunilha nossa ficou um cheiro essa massa com a baunilha gente do céu fica muito cheiroso mesmo só espero que essa massa caiba na minha forma um pouco não é eu acho que é muita massa bom meninas aí vocês vão pegar uma forma vão montar normal com margarina e farinha e vão colocar essa massa antes de colocar massa olha já esquecendo a gente vai colocar uma colher de sopa bem cheia assim ó de fermento senão o bolo não vai crescer né meninas eu já ia esquecendo o principal aqui no nosso bolo deixa eu mexer aqui que eu coloquei o fermento e agora eu vou levar pra assar o meu bolo por uns 50 minutos uma hora depois eu volto pra mostrar pra vocês e volto já já fazendo o recheio pra vocês verem como que eu faço então meninas na receita vai na receita vai um tablete de um tablete de manteiga sem sal e meia lata de leite condensado aí eu vou bater a manteiga sem sal com o leite condensado até virar um creme ó virou um creme o leite condensado e virou um creme o leite condensado com a manteiga aí eu vou colocar vou colocar aqui meia lata de leite em pó que tá aqui e vou bater também até virar até se misturar até virar outro creme olha meninas fica assim ó vira tipo uma massa tá vendo aí aqui eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite na verdade é é uma lata de creme de leite que vale vou colocar duas caixinhas e vou bater também aí meninas ele vai ficar assim ele fica bem líquido mesmo normal aí vocês vão colocar num pote e vão levar na geladeira e vai deixar gelar bem pra depois rechear e cobrir o bolo então eu vou guardar esse daqui e vou bater mais uma receita desse creme desse recheio porque o meu bolo é grande então eu preciso de bastante recheio e na hora que eu for rechear o bolo eu mostro pra vocês tá bom? Tchau Então, meninas, aqui eu já tirei toda a pelinha do bolo, ó, tá aqui, aquela casquinha. Pra ele ficar mais macio, ficar mais gostoso. Agora eu vou cortar o bolo. Cortar uma camadinha aqui, uma tirinha bem fininha. Ó, você vai cortar toda a volta do bolo, ó. Pode acontecer dele quebrar, não tem problema, porque ele vai na forma de novo. Aí a gente monta ele tudo de novo, tá? A gente vai pegar a linha e passar aqui no meio pra cortar o meio dele. O bom era se eu tivesse alguém aqui pra me ajudar pra pôr a mão assim, ó. Vai ser difícil aqui, viu? Ainda bem que não é um bolo tão grande. Se fosse um bolo grandão, ia ter que ter, sim, essa mão aqui em cima. Agora vamos rechear. Agora eu vou colocar na forma. Assim, ó, coloca ele de volta na forma. Aconteceu um pequeno acidente aqui, ficou um buraquinho. Mas não tem problema, a gente arruma. Isso aqui não tem problema, a gente vai dar jeito. Então, meninas, aqui eu tenho, ó, tá vendo? Isso daqui é leite condensado com água. Eu peguei 500ml de água mineral e meia latinha de leite condensado. E misturei. Isso aqui eu vou molhar o bolo, é a caldinha pra molhar o bolo. Fica uma delícia o bolo molhado com isso daqui. Então vamos lá. Eu vou molhar o bolo. Molha bem as beiradinhas, ó. Porque sempre as beiradinhas de bolo é seca. Então a gente molha bem as beiradinhas. Tá vendo? Numa parte, ó, foi o negocinho inteirinho. Quanto mais molhadinho o bolo, mais gostoso ele vai ficar. Agora eu vou cortar a outra parte pra pôr aqui em cima. Eu vou... Mentira, eu vou passar o recheio. Vou jogar chocolate branco. E depois eu vou cortar... E depois eu vou cortar a outra parte pra pôr aqui em cima. O meu recheio tá aqui. Olha, ele ficou bem firme já, tá bem? Fica bem firme. Aí não tem um dó, meninas. Lotem mesmo de recheio, ó. Põe bastante recheio. Não vamos economizar. Por isso que eu já fiz duas receitas, que é pra ficar com bastante recheio. Porque é isso que vai dar o gosto de bolo de leite ninho no nosso bolo. Vamos passar assim. Ó, eu passei o recheio, tá vendo? Agora eu vou pegar chocolate branco e vou jogar aqui no meio desse recheio. Vai ficar muito bom. Aqui eu tenho chocolate branco ralado, ó. Sem economizar também no chocolate branco. Vamos pôr bastante pra ficar bem gostoso. Bem recheado. Não esqueça das beiradinhas, porque as beiradinhas sempre ficam pra trás, né? A gente vai comer da beirada e não tem recheio. Agora eu vou cortar de novo. Pra de novo não, né? Cortar mais uma parte. Do mesmo jeito, vou com a faca. Corto toda a volta aqui do bolo. Agora eu vou com a linha de novo. Aqui a linha. Vou passar ela de novo. Aqui. Aqui. Tem que ser bem devagarinho, porque não tem ninguém pra pôr a mão aqui, senão quebra tudo. Estraçalha o bolo. Tem que ser bem devagar. Deu uma quebradinha, não tem problema, porque é o meio, não faz mal. A gente vai por ali agora. Vamos lá. Vamos molhar de novo essa parte. De novo não, né gente? Não molhou. Vou jogar aqui nessa parte aquela caldinha. Podem fazer essa caldinha pra molhar o bolo aí de vocês. Qualquer tipo de bolo fica muito bom mesmo. Molda bastante. Esse recheio é a nossa cobertura também. Essa é a cobertura do bolo aqui. Então, não vou usar todo o recheio pra pôr no meio do bolo, porque esse recheio aqui é a cobertura também. Não sei se você queira colocar outro, é outro tipo de cobertura. Aí, tudo bem. Sempre lembrando das beiradinhas, ó. Fazer uma camada bem grossa de recheio nas beiradas. Porque as beiradinhas sempre ficam de lado, né? A gente sempre esquece as beiradas. Os cantinhos. Tá vendo, meninas? Quebrou. Não tem problema. Isso daqui vai ser o fundo. Não tem problema que quebrou. A gente vai consertar. Não se desesperem. O meu quebrou. Porque a inteligência pura aqui desenformou o bolo em cima de um pano de prato. E ele grudou no pano, gente. Eu deveria ter desenformado ele em cima do plástico. Aí ele doía grudou. Ou em cima de um papel manteiga. Entendeu? Mas ele tem cima de um pano de prato. Aí virou uma inhaca aqui. Grudou tudo. Olha aqui pra vocês ver. Saiu tudo. Os pedaços, tá vendo? Mas é bom que aconteceu isso. Porque assim, se acontecer com vocês, vocês não vão falar Ai, não deu certo. Vou jogar fora. Não dá certo. Não tem problema. A gente conserta tudo, ó. Isso aqui vai ser o fundo do bolo. A gente vai montando os pedacinhos, ó. Tá vendo? No final tudo dá certo. Isso aqui é o fundo. Não tem problema. Ninguém vai ver o fundo mesmo. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela caldinha novamente. Vamos pegar aquela caldinha novamente e vamos jogar aqui em cima. Que que será o fundo do nosso bolo. E ele também tem que tá molhadinho. Porque ninguém merece comer um bolo com aquele fundo seco, né? Duro. Então a gente joga essa caldinha. Não esquece das beiradinhas. Vocês viram, né? Eu molhei bastante. Olha como que tá feio. Tá horrível. Porque é o fundo do bolo. Não tem problema. Ele vai pegar aquele plástico e vai cobrir assim, ó. Vai cobrir bem certinho. Pra não... A gente vai levar ele pra geladeira. Pra gelar um pouco. Umas duas horas, mais ou menos. O ideal seria de um dia pro outro. Mas eu vou esperar umas duas horas. Já tá bom. Minha geladeira é bem forte. Então... Vou gelar rapidinho. Esse plástico aqui é pra não... A gente cobre assim. Pra não pegar gosto de geladeira. Apesar que vai ficar só um pouco. Mas é bom, né? Por higiene também. A gente deixa assim. E leva na geladeira por umas duas horas. Aí depois eu vou desenformar. E vou cobrir ele. Pra vocês verem o resultado final. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom, meninas. Agora eu vou desenformar o bolo. Ele tá aqui. Eu vou tirar... Deixa eu pôr aqui pra vocês verem o ar. Eu vou tirar os plásticos aqui de cima. Ele tá bem geladinho. Ficou cerca de duas horas na geladeira. Vocês não reparam os barulhos aqui do Biel. Porque ele fica aqui o tempo todo falando, 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 falando. Não mexe. Olha lá o desenho do hominho. Vai lá ver. Que legal. Olha, meninas. Como que é legal desenformar dessa forma. Você monta ele dentro da forma. Com plástico. Forra toda a forma com plástico. E aí você monta. Ele sai certinho, ó. Ó. Fica perfeito. Aí é só tirar os plásticos. Aqui são os recheios que vazou. E o plástico já deixa tudo certinho. Não precisa molhar, porque ele já foi molhado. Bom, meninas, o resultado final foi esse. Ficou assim o bolo. Eu peguei um saquinho, coloquei chocolate preto dentro, fiz um buraquinho e escrevi o nome dele. Foi de última hora que eu resolvi fazer isso. Nunca na minha vida tinha escrito assim, bolo. Então, ficou mais ou menos. Dá pra enganar, né? E eu achei que ficou bem legalzinho. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Esse bolo é muito gostoso, muito saboroso. Espero que vocês façam. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Desculpa os barulhos. É que as crianças estão aqui do meu lado. Eles não param um minuto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Quem gostou, dá um curtir. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.